Gol! Arma! Mateissin, Lino Saldanha, para prestar manazes e a comitê doze de novembro, e a balí de Dili. Continua Lore Mateissin, para ir a quartel Unidade Polícia Marítima, Lissidera Dili, onde membro Círa Focontinência Icos, a foi em transporte a Mateissin, comandante Lino Saldanha, para cemeter o jardim Eroes Metinaro. Mateissin, Lino Saldanha, a lote-se membro FFDT, a companhia Routiro Dallatolo, a foi em convidados, presidente do Tribunal Recurso, representante do Ministério da Defesa no interior atual, secretário de Estado de Proteção Civil, Alexandrino Xavier Araújo, no cefe de Estado, maior-general FFDT, maior-general Lerana Timor, no segundo comandante-geral PNT, comissário Mateus Fernandes, no deputado Círa, família, no membro PNT oficialmente, Carrefunan Barateleten. Iabibane, presidente do Tribunal Recurso, entrega a bandeira RTL, a nessa reconhecimento, o seu Estado, a Matebian, o One Money Bot Winner. A família Matebian, Pedro Lebre, agradece a instituição PNTL, no membro FFDTL, e o membro UPM, e a Bema Focina, apoio Tômag, durante a der Mateissin, Lino Saldanha, e a Farol. Portanto, a minha agradecimento, o Liliu, a instituição governunia, a PNTL, a FDTL, a Liliu, a UMP, a Unidade da Polícia Marítima, UPM, também a RACI que assiste ao esforço macaco, a LIMA. A Liliu, a representante do Ministério da Defesa no interior atual, a Secretaria de Estado de Proteção Civil, Alexandrino Savera Araúzo, o subacidadão Cira, a Tubaná, e a Turma Tibian, Lino Saldanha, e a memória. A Nessa Orri, a minha biografia Saldanha foi, a Rua, se tem por resistência, então, a filé, a palha com o Brasil, a minha contínua. A minha dedicação, serviço máximo, para o Regílio do Timor-Leste e o Estado, e a instituição PNTL. Nós temos que fazer o desenvolvimento da instituição PNTL e a unidade de Polícia Marítima e que nós temos que fazer o nosso comandante e que nós temos que fazer o nosso trabalho. 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 O nosso trabalho. O nosso trabalho. O nosso trabalho.